Bom dia pessoal, saindo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas plantas para vocês Vou começar aqui pessoal para essa orquídea terrestre Tem vídeo aí no canal dela florida, quando eu comprei ela ela veio com duas hastes floral E aí pessoal, eu estava olhando ela né, olha como que ela está bonita Ela está vindo aqui ó, um broto novo, aqui ó, uma brotação nova E aqui pessoal, no tronquinho desse bubo aqui ó, aqui eu não sei se está dando para vocês verem Está vindo aqui ó, eu não sei se é haste floral e outra aqui ó, no cantinho para minha surpresa aqui ó Um aqui, olha, aqui tem uma plantinha que ela joga as sementes e nasce ó, no vasinho das minhas plantas E aí eu acho que ela vai soltar duas hastes floral e um broto novo pessoal, aqui eu plantei na substrato da mata, ela amou ó Ela está linda né, aí aqui pessoal, os meus confetes, eu fiz a poda né, porque estava bem grande Ó, já está vendo galinhas novas aqui nesse, um haste floral, esse aqui que ficou menorzinho Aí uma amiga minha, eu ganhei essa, essa planta aqui ó, mas eu não estou lembrada do nome dela pessoal Aí é uma muda bem pequena Aí minha orquídea está assim E aqui pessoal, como que está o meu jardim Eu vou mostrar aqui para vocês pessoal, minha buganvilha ali de perto E vou mostrar a minha rosa do deserto, como está bonita também Aí aqui ó, é a descida do meu jardim E olha como que está bonita essas botas Essas bedruegas na bota que eu plantei né Aí aqui ó, elas nascem muito fácil Aí foi uma forração aqui do... Dinheiro em penca com a bedruega Está com algumas florzinhas abertas Olha que coisinha mais linda Aqui ó, minha cachorra destruiu aqui, mas ela já se espalhou Olha essa daqui como que está linda Aqui eu tenho a bedruega rosa, branquinha e amarela Aí aqui é na descida, que é o cano da água E a gente tem cano água para ir ali para o chuveiro da minha sogra Aí ficou o cano aqui Aí aqui é a descida né Aí meu esposo fez isso aqui de cimento Porque aqui como é barro ó Ó, tem que apanhar o cocô da cachorra E aí pessoal, vamos ver Aqui A minha buganvilha Olha como que ela está linda a laranja né É muito bonita, eu vou ter que comprar um vaso maior depois Faz pouco tempo que eu replantei ela nesse balde Aqui é umas mudinhas da vinca roxinha E aí ó, ela está linda, bem florida Bastante flor né, tem botões aqui para você ir abrindo E ela está linda aqui Aqui ó, foi um vasinho que torou aqui Que está com a lantana né Ó Não está tão bonita né Aí eu fiz aqui o replante dessa Ah pessoal, aí aqui ó Esse croto que a minha irmã tem um bem bonito lá E ela me deu essa muda e já não cresceu mais pessoal Porque está numa latinha ali ó Eu trouxe para cá porque está dando muito fungo nele onde ele estava Para ver se ele leva sol aqui né Ele melhora mais Aí aqui ó, tem o meu hibisco tricolor pessoal Ele não estava florido, mas está cheio de botõezinho ó Para dar florzinha E aqui está com essa daqui aberta Eu vou mostrar também um que minha irmã fez a muda para mim Esse daqui ó, ele tem Aqui esse Essa Essa florzinha aqui dentro ó Aí na pontinha pessoal Bem na pontinha Esse aqui é o simples né Bem na pontinha ó Ele tem essa pontinha vermelhinha Bem bonita Aí mais bonito desse hibisco é as folhas né Esse daqui é o hibisco tricolor Aqui tem bedruega aberta ó Aquela Peperômia serosa está bem bonita ali Aí aqui pessoal Foi a parte que eu organizei Como que está bonita Vou fazer rega né Aqui nas minhas plantas Aí aqui ó pessoal Olha como que está linda aqui essa bedruega O tanto de flor Aberta né É muito linda essa bedruega Eu fiz esse vasinho E aí estava ali no chão Aí eu como eu pudei aqui essa minha bananeira ornamental ó Aí eu deixei aqui ó Não sei se vai dar para vocês verem ali os talinhos no chão E eu só fui colocar em cima né Ó E ela ficou bonita ali Aí ali minha amarilha da laranja vai florir Eu vou mostrar ali do outro lado para vocês A arte floral dela E aqui eu organizei minhas rosas do deserto ó Aquela bem grande ali ó Como que aquela está grande e não floriu ainda Pessoal não sei a cor né Aqui a minha coroa de criste Que está bem bonita ó Minha ixória Aí aqui eu já mostrei para vocês né pessoal Como mais ou menos está né Aí aqui ó Como que está linda essa suculenta Ela estava aqui em cima desse banquinho aqui ó Porque aqui tinha outro banquinho encostado Aí eu optei a apoiar ela aqui na pontinha Que entre uma e a outra Aí eu acabei tirando uma daqui E eu tive que colocar aqui por enquanto ó Que eu coloco essa talba aqui Porque quando eu vou encher aqui minha caixa Para regar as plantas Aí eu boto a mangueira aqui Para ela não ficar saindo E eu puxo a talba Aí eu já coloquei essa plantinha aqui Nessa suculenta Aqui o beijinho ó Já deu bastante flor Ele dá a flor também vermelha Mas agora só está branca com rosas Todas elas Aqui tem uma bem pouquinho vermelha Mas eu tenho um vermelho aqui ó Eu vou varrer ainda pessoal Aqui ó Eu plantei essa galinha aqui Nesse vasinho da minha planta aqui ó Que quebrou Do meu Daquele outro lá E eu não tinha onde plantar Aí eu coloquei aqui do lado ó E já pegou É muito fácil essa planta né Pela galha eu acho Que ela se propaga muito fácil Aí eu estou com Essa daqui foi que eu tirei lá do Do local onde eu vou fazer o O chiqueiro né Das galinhas Aí eu coloquei nesse balde velho aqui Aí eu vou mostrar para vocês pessoal Como que está Ó Esse daqui nasceu sozinho aqui pessoal Esse Esse beijinho roxinho A minha rosa do deserto Está vermelha né Ela está muito bonita ó E ela ficou Estava aqui pessoal Bem Imprensada aqui né Essa minha Essa minha chuva de prata aqui Já estava Caindo as galhas por cima dela Ela estava imprensada Aí como eu organizei aqui Aí Ela ficou com bastante espaço Olha como que ela está linda pessoal O tanto de flor Vai estar assim Aqui minhas coro de flor Aqui pessoal Foi a minha filha tá Que colocou a florzinha aqui ó Da chuva de prata aqui No cate Ó Nos isquinhos Aí aqui a outra Mas está muito bonita né E essa daqui ó Tem as florzinhas bem pequenas Também está florida Mas não está muito né A branquinha está acabando ó A floração Só está com essa branquinha aberta Mas ela já está soltando botões aqui ó Vai soltar mais flor né Eu não sei essas outras galhas novas Essa daqui está começando a florir Aquela ali pessoal Que não deu ainda né Está bem grande ó Como ela está grande ali Aqui a minha roseira Essa roseira aqui Tem vídeo no canal Ela é um Um rosa com branco Ela é mesclada né Muito linda ó Está começando a formar botões de novo Ela acabou a floração Mas já vai florir novamente Aqui a minha lantana Está bem bonita Aí aqui mais bedruega Mas que é rosinha Linda também Aqui a minha Rosa Minha rosa de cacho Ó que cacho lindo pessoal Ó Ela já floriu Aqui eu já cortei Ela sempre está com flor né Ó Mas como ela está em vaso né Sempre diminui a florada No vaso Mas essa daqui está linda Aí aqui eu coloquei O vasinho dessa aqui Que eu não sei o nome Ela dá essas florzinhas aqui ó Amarelinha Para levar mais sol Porque ela está florindo muito pouco né E aí aqui está assim Minha orelha de rato Está em nove aqui Botei para levar mais sol Minha suculenta Que eu deixei aqui Aí aqui pessoal ó Esse bispo aqui Foi a minha irmã Que fez a muda para mim Ó como que ele é lindo Ele dá essa flor E solta aqui esse Essa outra florzinha aqui ó No miolinho da flor Como que é bonito ele Está no vasinho bem pequeno ali Ele está com botões Está dando flor Aqui Eu tenho aqui A minha Esqueci o nome Dessa planta agora O julgamento Salmão Ó Aqui a gente chama Boa noite Mas ela tem outro nome né Vinca Minha vinca aqui ó Salmão né E aí Aqui pessoal Ó como que está bonito Esse vasinho É uma panela velha Que eu plantei essa suculenta Aí aqui nasceu Mais bedruega dentro ó Eu não quis tirar Porque eu acho tão bonito Eu gosto muito das bedruegas ó Mas ela é invasora E aqui nasceu Essa vinca ó Dessa cor aqui Que eu já tinha perdido o pé Que ela deu flor E depois ela morreu Aí agora ó Nasceu um pezinho aqui E depois eu vou ter que estar tirando daqui Tem mais aqui ó Está uma misturinha aqui E está bonito ó Esse vasinho Aí aqui pessoal ó Eu encontrei na mata Essa orquídea pessoal Eu ia mostrar para vocês E eu acabei esquecendo Eu encontrei ela na mata Eu fui pegar a terra com a minha irmã E aí pessoal Só eu que encontrei ela tá Ela Estava uma galinha Torada no chão Eu achei que era um ripsales né Tem o nome dessa orquídea Mas eu não estou lembrada agora Porque eu pesquisei Ela dá uma flor muito bonita Branca Parece um pouco Com o coração né Ó E aí Ela estava lá A galinha caída No chão Bem perto do meu pé Aí eu peguei Achei que era um ripsales Porque ela é assim ó E aí quando eu cheguei Eu fui pesquisar E eu vi que era uma orquídea E aí eu plantei assim Coloquei essa fibra de coco Encaixei aqui no No carro do coco ó Encaixei ela aqui Entre essa outra fibra aqui E eu deixei ela aqui ó Vamos ver né A flor dela é linda pessoal E aí é um achado né Eu encontrei na mata Eu trouxe né pessoal A gente não deve estar tirando Da natureza assim Mais caída no chão né Como ela estava Num galhinho bem fininho E aí eu peguei E trouxe as raízes Raizinha velha Aí aqui ó Minha cistácea Tá bem bonita Essa daqui Eu só estou com esse vaso Que era aquele bem grande Que ficava aqui Não O que ficava aqui Era aquela ali ó Essa daqui pessoal Ela ficava aqui ó Ela ficava aqui Não Aqui perto da minha Bela Emília Ela grudou aqui Nas galhas De uma Mil cores Aí a mil cores Morreu né Acho que ela sufocou ela E aí eu tirei Deixei só Esse pezinho aqui No vaso ó Ela já está bem grande Já está dando florzinha Linda né Essa planta é muito linda Pode estar cultivando Em vaso Caqueira Aqui ó Outra galha Do beijinho Eu coloquei Aqui está uma mistura Pessoal ó Minha rosa Minha rosa Da cor champanhe Aqui com botão Quase que eu perdi Ela está linda Cheia de galhas novas Mas aí pessoal Esse gerânio aqui ó Estava morrendo E aí eu peguei a galha Pessoal Eu ia jogar fora Eu enfiquei aqui né E não é que pegou ó Todas as plantas Gostou daqui ó O beijinho Está bem viçoso Ali o dinheiripeca E o gerânio né Olha como ele está bonito O gerânio Tudo junto Aqui da minha roseira Aqui pessoal Eu não sei o nome Dessa planta Mas minha irmã tem ela Lá é linda Parece um pouco Capitão né Caizinha ó E aí eu semeei Aqui nessa latinha ó Esse vazio né Porque eu não planto No chão aqui E ó O tamanho do pé Dá uma flor linda Quando tiver florida Eu mostro pra vocês Aqui minha Ixória da branca A lágrima de Cristo Que eu plantei aqui ó No 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 Coisa da minha máquina Já tomou conta De tudo aqui ó Já se espalhou Já cresceu Mais do que A mãe né Que essa aqui Foi uma galha Da minha outra Está bem grande Essa daqui está Florzinha Parece uns passarinhos Já faz tempo ó Tinha duas Agora tem mais Aqui está formando ó Aqui tem mais ó Já caiu outras Aqui essa que eu estou vendo né Ela está Já floriu muito Mas agora está com pouca flor Aí aqui está assim Olha como que está vendo Aquele meu embele Ele vai se adaptar muito bem Porque ele pega a sombra Aqui ó Do croto Com o IP de jardim E aí pessoal Aqui é aquele meu hibisco Ó Eu fiz a poda Mas ele está vindo Bastante galha Renovando Renovando né Aqui ó Também fiz a poda Do Florzomunhã Agora o Florzomunhã Não está rebrotando ainda não Pessoal Só a azulzinha né Ó Que a gente teve que cortar ela Porque ela estava em cima Que já está aqui Cheia de galinhas Porque a gente podou ele Muito baixo né E aqui está assim Olha essa Essa folhagem Como é bonita E aqui pessoal Minha comida Ninguém pode Linda ó Que está linda né Ó o Grilo Comeu aqui essa folha Mas ela está Muito bonita aqui Então pessoal Esse é o vídeo né Eu espero que vocês Curtam esse vídeo Quem não foi inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações Para receber os novos vídeos Assim que for postado Deixe seus comentários E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau 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 Tchau